Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu jurava que era inesita Vamos, não há ninguém, vamos voltar Volver? Sim, vamos voltar, vamos voltar Por quê? Porque não há ninguém, vamos Espera aí Não, 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 vamos É o Nick, aquele é o Nick Graças a Deus Graças a Deus Você viu mesmo? Nick O dinheiro, onde é o dinheiro? Eu não tenho dinheiro Mano, isso é um misturado Eu não sei como isso aconteceu Não dinheiro Você me engana? Olha, eu não sabia que essa garota era séria quando ela me perguntou Por dinheiro Vamos, mano, onde é o dinheiro? O que vocês estão falando? Eu não estou conseguindo entender nada Onde está a prata? Onde está? O que foi? Vamos, Alex vai saber o que fazer com você Vamos, vamos Nick Espera, Nick Entra Sou, eu juro que não sabia que você era capaz de fazer isso De chegar aqui assim E o dinheiro? Você disse que você ia me dar esse dinheiro Eu não tenho dinheiro Como você não tem o dinheiro? Você me prometeu, você falou que você ia me dar o dinheiro Eu nunca achei que você ia acreditar Como você pode fazer isso, Nick? Você falou que você ia casar comigo se eu quisesse E eu caso Se você quiser Mas eu não tenho dinheiro Vamos Não, espera Ai, espera Ih, parece briga, hein É briga, Consuelo É engraçado, não estou mais vendo A menina era igualzinha e nesita Não 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 Eu não entendo Para o estacion Sol Cocaína? Como cocaína? Eu juro que eu não sabia que você estava aí Você tem direito a chamar um advogado Mas um advogado pra que? Eu não sabia que você estava aí Eles me enganaram Esse telefone é de alguém da sua família? Esse é o telefone dele Esse, Alex Foi ele que me botou nessa roubada Ele que me pediu pra trazer essa bolsa Falou que era uma bolsa da mãe dele Eu não sabia que ele te escondia do cocaína E eu juro por tudo que é mais sagrado Que eu não sabia Alex É, ele pediu pra eu trazer a droga Eu falei pra ele que eu não ia trazer Que eu não sou bandida Eu estava vindo pra cá Só porque eu queria uma oportunidade Só isso O que você sabe desse Alex? Eu sei que foi ele que me atravessou Foi ele e um tal de Ramiro E eles me botaram nessa roubada também Mas eu sei onde o Alex mora No Rio de Janeiro Lá no Brasil Uma vez ele marcou um encontro comigo Em frente à casa dele Presa? Como assim presa? E a bolsa? Estava com ela? Não sei Eu sempre soube que essa garota Era um problema Mas você sempre sabe de tudo Que valia a pena trazer ela do Brasil O que é Ramiro? Tá querendo sair fora E me deixar aqui sozinho? É isso? Eu não tenho nada a ver Com essa história mesmo Você que inventou essa garota E foi você que mandou esse imbecil Fazer o serviço de entrega Por que eu não fui com ele? Pra me pegarem também? É isso? Joga Não atende O que vocês vão fazer comigo? Você não tem nenhum parente na Flórida? Algum amigo? Alguém que possa ser avisado? Não, eu não tenho ninguém Tudo o que eu falei para o senhor É verdade, eu juro Você pode pegar ela Por favor, tudo o que eu falei para o senhor É verdade Para mim, isso era só uma encomenda Eu nunca ia trazer droga para os Estados Unidos Eu falei para o Alex Que eu não ia trazer droga O moço O moço, pelo amor de Deus É verdade Tudo o que eu falei É verdade O que eu falei é verdade